Tariq, tudo bom Tariq? O doutor comentou que a dermatite atópica é multifatorial. Poderia comentar quais são esses fatores? Como lhe dá? Tariq, eu inclusive temos uma playlist sobre dermatite atópica. Dá uma olhadinha na playlist, são mais de 90 vídeos. É vídeo pra bolo. Tem todos os tipos de interações da dermatite atópica, interação com asma, interação com esofagite eosonofílica, essas formas multifatoriais da dermatite atópica. Eu vou pedir pro Daniel copiar nos comentários, comentários não, na descrição, o link da nossa playlist de dermatite atópica, que está sendo explicado tudo ali. Agora eu vou fazer um pequeno resumo pra você, pra poder, de alguma maneira, atender a sua demanda, né, e prestigiar e agradecer também a confiança que você tem no nosso trabalho. A dermatite atópica, ela é uma doença multifatorial, por isso que ela é uma das doenças mais difíceis de tratar a alergia. São duas doenças muito difíceis de se tratar a alergia, daquelas mais comuns, né. Você tem outros problemas mais raros, que são muito difíceis também, mas essas duas mais comuns e que acabam pegando boa parte da população, são as piores que justamente é a urticária e a dermatite atópica. Então, tanto a urticária quanto a dermatite atópica, são doenças também multifatoriais, de várias etiologias, entendeu, de várias formas e difíceis de se diagnosticar e encontrar a causa. No caso da dermatite atópica, a gente tem quatro fatores principais, né. Primeiro, a questão da barreira epitelial. A gente sabe que a dermatite atópica é uma doença de epitélio, de barreira epitelial. A gente tem as chamadas proteínas de junção, as caldinas, as filagrinas, ou seja, são aquelas proteínas de junção que, de certa forma, juntam as células epiteliais e mantêm elas coesas, né. Essas proteínas de junção, elas não estão adequadamente bem distribuídas e numa quantidade suficiente no paciente com dermatite atópica. Ou seja, ele tem como se fosse buracos naturalmente, geneticamente herdado desde o nascimento, fazendo com que a nossa pele, ela não seja uma barreira protetora adequada de agressões, de germes, de alérgenos, perdão, de produtos químicos e tudo mais. Então, a nossa pele, o nosso epitélio em geral, né, o epitélio dérmico, o epitélio intestinal, o epitélio brônquico, os epitélios, eles são barreiras protetoras. E no caso da dermatite atópica, você acaba não tendo essa barreira protetora adequada por causa da deficiência dessas proteínas de junção. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que compensar justamente a deficiência dessas proteínas de junção com a hidratação. A hidratação não só através do creme hidratante, né, que deve ser utilizado várias vezes ao dia, mas também na hora de você tomar banho, utilizando a selagem, né, ou seja, você toma o banho, você absorve aquela água do banho e até 5 minutos após o banho você já aplica, então, o hidratante. E também utilizando o sabonete hidratante, todos eles hipoalergênicos e de preferência, se possível, antialérgicos. Porque o hipoalergênio, ele não é totalmente antialérgico, mas você tem sabonetes hidratantes produzidos por indústrias especializadas que fazem justamente sabonetes antialérgicos e também hidratantes antialérgicos. Então, você se hidratando muito de uma forma bastante frequente, né, e fazendo também esse procedimento, que é um procedimento que logo após o banho você passa o creme hidratante, então você consegue manter, então, aquela umidade dentro da pele e aquilo ali te ajuda bastante porque vai compensar um pouco a deficiência dessas filagrinas, tá bom? Outra situação também, filagrinas e caldinas e proteínas de junção. Outra situação também é a questão da dermatite atópica, ela está relacionada, intimamente relacionada com o quadro de infecção de pele. Parece que a microbiota, ou seja, as bactérias que habitam a nossa pele, elas por algum motivo, não sei se por ventura pela questão das proteínas de adesão ou uma questão genética também, existe uma dificuldade da imunidade manter aquela microbiota, uma microbiota saudável, ok? Ou seja, o paciente com dermatite atópica, ele tem uma prevalência de bactérias patogênicas que causam doença e essas bactérias patogênicas, dentre elas, a principal, o Staphylococcus aureus, é uma bactéria que, de certa forma, amplifica o problema causando, então, uma inflamação crônica, muito difícil a inflamação do quadro de hematite atópica. E, bem, na verdade, o Staphylococcus aureus, ele também, além dele atingir diretamente, ele cria uma estrutura, uma entidade chamada superantígeno. Esse superantígeno, ele induz uma resposta imunológica constante, agressiva e de crescimento exponencial na pele, fazendo com que o paciente só piore da dermatite atópica, tá? Então, o que tem que ser feito? Precisa-se fazer um tratamento para retirar esse superantígeno e a ação do Staphylococcus aureus, eventualmente, eliminá-lo, que é o uso de antibióticos. Antibióticos por via oral e também antibióticos por via atópica, principalmente na erradicação da fonte, do foco do Staphylococcus aureus, onde nós temos três principais, que é o nariz, que é justamente o umbigo e também o ânus. Então, o nariz, o umbigo e ânus são locais onde são reservatórios do Staphylococcus aureus, então não adianta, muitas das vezes, você tomar um antibiótico sistêmico, fazer uso de medicações orais e erradicar o Staphylococcus aureus, se você não continuar tratando por um bom tempo os focos de proliferação do Staphylococcus aureus, que é o nariz, o umbigo e o ânus também, com antibióticos tópicos, tá bom? Então, essa é a grande situação de se erradicar essa bactéria que causa, então, o processo inflamatório crônico. Existe uma terceira causa também, que é justamente a barreira epitelial do intestino. O intestino, ele tem, é bem na verdade, o intestino, depois do cérebro e do coração, né, é o terceiro órgão mais nobre que nós temos no organismo, tá? Primeiro o cérebro, depois o coração e depois o intestino. O intestino, ele bem na verdade, é o único órgão que tem neurônio, é o único órgão que tem comunicação direta com o sistema nervoso central. Não sei se você já percebeu, mas alguns pacientes que, de certa forma, desenvolvem algum quadro de gastroenterite, você se sente mal, você se sente depressivo, você se sente exausto. Porque aquilo ali não é só uma ação direta da perda de eletrólitos, da perda de potássio, de sódio, da perda de magnésio, de zinco, da perda de proteínas, não. Então, aquilo ali também é uma ação do processo inflamatório intestinal, que age no neurônio, então leva uma informação neuronal para o cérebro, então dando aquela situação. Por isso que o paciente, que de certa forma tem dermatite atópica, ele precisa olhar o intestino com muito carinho, com muito cuidado, porque existe uma relação, sim, do aumento da permeabilidade intestinal, ou seja, onde o intestino deixa de ser seletivo para aquilo que é bom e aquilo que é ruim, onde ele acaba passando coisas ruins também para dentro da corrente sanguínea. Então existe uma relação da permeabilidade intestinal na piora do quadro clínico da dermatite atópica, havendo uma absorção grande de alérgenos ou de macromoléculas ou de proteína de alto peso molecular, fazendo com que haja, então, uma resposta imunológica exacerbada, e isso afetando, imunologicamente falando, a sua pele e também neurologicamente falando, porque esse processo inflamatório intestinal, ele também induz respostas neurológicas que podem ser manifestadas no sistema nervoso central e podem atingir a sua função cognitiva e a sua função de comportamento também. Ou seja, você acaba tendo dificuldade de raciocínio, você acaba tendo também situações de depressão, de estresse, de ansiedade. Então a dermatite atópica é algo que precisa se pensar no intestino, fazendo uma reposição adequada de lactobacilos. Hoje a gente tem vários estudos mostrando o uso dos lactobacilos na melhora da dermatite atópica, lactobacilos acidófilos bulgáricos, Ducrei, Helter e vários tipos de lactobacilos, onde ele, de certa forma, mantém a integridade da mucosa intestinal, evitando então todo aquele processo inflamatório e a ação também neurológica desse neurônio na pele. E também investigação de possíveis alergias alimentares e também alergias a ingestantes, porque o ingestante não é o alimento somente, o ingestante é tudo aquilo que a gente deglute. A gente não deglute somente a água, nem o suco, nem a comida, não. Então a gente deglute tudo aquilo que está em aspersão, que está em suspensão no ar. Se você olhar um feixe de luz passando na sua janela, você vai ver um monte de partículas sobrevoando. Então você deglute aquilo, você respira e deglute. E no que você deglute, poeira, pólen, fragmento de barata, um monte de porcaria que tem no ambiente, você acaba então absorvendo aquilo no intestino e, consequentemente, esse alérgeno, ele é eliminado no seu suor e aquilo ali então causa o processo irritativo. Não sei se vocês percebem, mas o paciente com dermatite atópica, ele tem uma exacerbação da irritação na pele justamente nas regiões de suor, onde você tem o suor, né? Então é nessa região aqui, aqui atrás justamente das pernas, no pescoço, onde você acaba suando bastante e tem uma aeração não muito adequada. Então isso faz com que a gente mostre a importância do controle de ambiente também no paciente com dermatite atópica, no controle alimentar e do controle de ambiente, ou seja, alimentar para você evitar também a ingesta de alimentos que são potencialmente alergênicos e no controle de ambiente para você também evitar os ingestantes e os inalantes, né? Nós temos os inalantes, aquela poeira, acromofo, pelo de animal, penas e assim por diante, pólen, e os ingestantes, que é o alimento, mas tudo isso que eu falei, tá bom? Para que você evite então essa absorção exacerbada do quadro, perdão, essa absorção exacerbada de alérgidos, evitando então uma piora do quadro de dermatite atópica. Como é que é o tratamento disso? O tratamento disso é investigar se o paciente tem alguma hipersensibilidade alimentar, justificável, isso é um pouco controverso, eu quero deixar bastante claro isso, porque há corrente dentro da alergia que não acredita nessa questão do alimento, da influência do alimento, mas há outras correntes que já acreditam bastante na influência do alimento, eu sou da corrente que acredita. Então assim, investigar se existe alguma hipersensibilidade alimentar que porventura dê algum sintoma, higiene mediado ou não higiene mediado, fazer também o controle de ambiente, que é muito importante, para evitar os ingestantes e os inalantes, como eu havia falado, e também em alguns casos a imunoterapia é desensibilizante caso o paciente tenha sintomas respiratórios, e existem também tratamentos com imunoterapia através de toxóides dermatológicos, que ajudam então a resposta imunológica, fazendo com que haja um controle daquela microbiota, daquela microflora que nós havíamos comentado da pele, controlando então melhor o estafilococcus áureus, tá bom? Então, a quarta situação, o que eu falei? Eu falei tanta coisa, né? Eu falei a integridade da barreira, eu falei sobre a questão da integridade da barreira, da pele seca, eu falei do alimento, do inalante, é porque aqui tudo é ao vivo, né? Eu tenho que pensar em tudo. A quarta situação que está envolvida também nisso, é a questão dos produtos químicos a gente usa em casa, né? Os irritantes. Então, existem substâncias irritativas que causam um processo irritativo e tem que ser evitados também, o paciente com dermatite atópica, ele acaba tendo um processo de sensibilização maior a esses irritantes. Então, a gente tem que evitar sabão em pó, tem que evitar amacente de roupa, tem que substituir tudo isso por sabão de coco, né? Evitar água sanitária, cloro, todas essas substâncias realmente lesivas que porventura possam causar essa problemática, tá bom? Então, nós falamos justamente do processo infeccioso pelo estoflopocosauros, nós falamos da questão da integridade de barreira, nós falamos dos ingestantes, inalantes e alimentos e nós falamos do produto químico. Então, dei quatro exemplos pra você e agora é só você gastar bastante tempo na nossa playlist. São mais de 90 vídeos. Se você realmente está passando por uma situação muito difícil algum familiar, tenha motivação para assisti-los porque vai te ajudar bastante e você vai começar a entender um pouco melhor o que é dermatite atópica, tá bom? Um abraço, Tarik, muito obrigado! Tchau!